Com esta lâmpada inteligente da Positivo, sua vida vai ficar muito mais prática. Pra começar, ela é super fácil de instalar, basta colocar no bocal, conectar no wi-fi e pronto! Assim você controla a luz da sua casa ou empresa de onde estiver por meio do aplicativo. Ah, e que tal mudar a temperatura da cor pra cada momento do seu dia a dia? A luz branca fria é a ideal pra focar no trabalho, já a luz quente fica perfeita pra curtir assistir sua série favorita e relaxar! Muito bom! Além disso, usando o comando de voz, você pode acender a luz, apagar, ver se tem alguma luz acesa e até programar horários pra ela. E o legal é que também dá pra acender as luzes antes de chegar em casa. É só falar, ligar lâmpada do quarto e pronto! Demais, né? Sem falar que são dezesseis milhões de cores pra você escolher, dá pra decorar o ambiente pra um jantar especial ou até com as cores do seu time quando ele estiver jogando. Tenho certeza que vai fazer toda a diferença na sua casa. Aproveita pra se inscrever no canal!